O meu combustível, pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego pros meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Para avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só em novo É em ti Tá tão complicado pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Ah, 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 ah Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Está em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Já faz um tempo Que você reclamou Por muitas vezes Sim, você chorou Mas a vitória Nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta Deus, por quê? O que eu fiz, Senhor? Pra não, não merecer Misericórdia, Deus Eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo Onde está Deus? Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero Não te deixam ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão É bem melhor Crê nas promessas Crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Crê nas promessas Crê em Cristo Ele é contigo Pergunta pra si mesmo Onde está Deus? Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero Não te deixam ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão É bem melhor Crê nas promessas Crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Crê nas promessas Crê em Cristo Ele é contigo Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem Ainda bem Que eu vou morar com Deus Ainda bem Que eu vou morar no céu E eu também vou, viu? Ainda bem Que eu vou morar com Deus O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão É bem melhor Crê nas promessas Crê em Cristo Eu creio Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Crê nas promessas Crê em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo E tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele tá cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te falar Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Já passou Porque quem cuida de você Quem cuida de mim não dorme Ele é todo poderoso Aleluia Aleluia Lembra de onde você veio Aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Canta comigo Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Chora pra mim safone abençoada É pra tocar nos paredões Forró gospel Efraim Moraes Sofrimento todo mundo passa E geralmente a gente nunca espera Que o inverno pode trazer flores E o frio cobrir a primavera E com um beijo E com um beijo Cristo foi caído Dos seus amigos Foi abandonado Mesmo sofrendo Ao passar por isso Ter o pai Ele foi exaltado Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Porque Deus está do seu lado Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você É pra tocar nos paredões Se com um beijo Se com um beijo Cristo foi caído Dos seus amigos Foi abandonado Mesmo sofrendo Ao passar por isso Pelo pai Ele foi exaltado Fica tranquilo Porque Deus está do seu lado Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer Que é o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer Que é o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer Porque o melhor de Deus tá vindo pra você Porque o melhor de Deus tá vindo pra você Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Levanta a mão do céu e bate na boca E não adianta dinheiro no bolso, tira self todo musculoso Se não tiver Jesus, irmão, tem nada Perseguidores no Instagram, desesperado atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão, não tem nada Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia o teu, eu morri pro mundo Eu te falei, quem tem Jesus tem tudo 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 Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus Quem passa lá, vai Levanta a mão pro céu e bate na boca Jesus O nome dele é Franzé Caste Nasceu pra tocar pra Jesus E não adianta dinheiro no bolso, tira self todo musculoso Se não tiver Jesus Perseguidores no Instagram, desesperado atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão, não tem A mão do céu aqui, ó Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia o teu, eu morri pro mundo Eu te falei, quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus não tem nada Levanta a mão pro céu Escute, adoro, celebre Conhecer a alegria Oi, eu tô aqui pra servir E acabou a conversa, Jesus é tudo Não se aborreça porque o mundo Liberou as costas Eu sigo um Deus que nunca esquece De nem o filho seu Esse é o novo som do Rogerinho, meu povo Vamos embora Trouxe a aborreça porque o mundo Liberou as costas Eu sigo um Deus que nunca esquece De nem o filho seu Ele não desiste de você Ele se entregou Por ti na cruz Nada vai calar a sua voz Pois foi por amor Que ele nos libertou Mas eu não vou parar Eu não vou desistir Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Mas eu não vou parar Eu não vou desistir Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Mas eu não vou parar Eu não vou desistir Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Mas eu não vou parar Eu não vou desistir Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Preparou pra você também, meu irmão Ele não desiste de você Ele te entregou por ti na cruz Nada vai calar a sua voz Pois foi por amor que Ele nos libertou Mas eu não vou parar, eu não vou desistir Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Mas eu não vou parar, eu não vou desistir Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Mas eu não vou parar, eu não vou desistir Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Meu alvo é o céu que Jesus preparou pra mim Música Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de você Espera no tempo, do dono do tempo Que há no outro tempo lembrar de você Deus não esqueceu Prepare-se para receber o melhor de Deus As promessas irão se cobrir na tua vida Descanse e espera Há uma luz que brilha Não temas, não te assombres Ainda existe uma saída Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de você O que pediu em oração Quem não vai receber Deus não esqueceu de você Deus não Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de você Espera no tempo, do dono do tempo Que há todo tempo lembrar de você Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de você O que pediu em oração Deus não esqueceu de você 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 Espera do tempo, do todo, do tempo Que há todo tempo lembrar de você E Deus não esqueceu de você Ainda que todos venham a te desprezar O Senhor sempre ao seu lado estará Teu nome está gravado nas mãos do Criador Tu és a menina dos olhos do Senhor E Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de você O que pedires em oração, crendo vai receber E Deus não esqueceu de você Não, Deus não esqueceu de você E Deus não esqueceu de você Espera no tempo, do todo, do todo, do tempo Que há todo tempo lembrar de você Deus não esqueceu de você E Deus não esqueceu de você E foi Jesus que me escolheu e me fez adorador De mim nunca desistiu Do mundo me tirou Puxa o pão do seu poder Levanta a mão pra cima e adora ao Senhor Jesus E ó Jesus eu quero te agradecer E a ti toda honra e todo louvor E sei que esse eu e quando me escolheu Me chamou foi para ser adorador A Jesus eu vou louvor Só Jesus eu vou adorar Eu mandei perdido sem ter direção Não tinha Jesus a mão do coração Agora que eu escolhi pro mundo não cantar Assim eu vou louvor, 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 louvor Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador E de mim nunca desistiu Do mundo me tirou Foi Jesus que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu Do mundo me tirou Eita glória a Deus E ó Jesus eu quero te agradecer E a ti toda honra e todo louvor E sei que esse eu e quando me escolheu Me chamou foi para ser adorador Só Jesus eu vou louvor Só Jesus eu vou adorar Eu mandei perdido sem ter direção Não tinha Jesus a mão do coração Agora que eu escolhi pro mundo não cantar Assim eu vou louvor, 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 louvor Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador E de mim nunca desistiu Do mundo me tirou Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador De mim nunca desistiu Do mundo me tirou Levanta a mão pra cima e adoração Jesus eu vou me bater Poxa o coração com ele Poxa o coração com ele Poxa o coração com ele Poxa o coração com ele